Boa tarde, espero que estejam me ouvindo bem espero que tenha gente aqui presente hoje com a gente é um prazer estar com vocês nessa sessão em português espero que seja útil para todo mundo, eu gostaria de lembrar que vocês podem fazer perguntas no chat e que essa sessão está sendo gravada e que eu estou à disposição no final da palestra para responder a todas as perguntas de vocês então eu vou começar compartilhando minha tela com vocês e começar a boa tarde, obrigada por vir me dar um alô obrigada por estar aqui Ana eu vou começar a apresentação se não estiver aparecendo, por favor me avise, tá? Se tiver algum problema com a apresentação, estou à disposição então vamos lá a ideia aqui é fazer essa sessão em português uma introdução aos identificadores persistentes então em primeiro lugar bem-vindos ao PIDS 101 essa sessão vai dar uma breve visão geral do que é um PID um identificador persistente e o que eles podem fazer e por que eles são importantes na pesquisa alguns dos diferentes tipos de PID disponíveis a gente vai comentar e como ser uma pessoa PID como se transformar num sponsor dos PIDs então vamos lá o que é o identificador persistente? o identificador persistente é um... tem dois atributos principais na verdade primeiro eles são persistentes o que significa que eles são destinados a estar por perto se não para sempre então por um bom tempo que eles sejam de longa duração segundo eles são únicos você pode usar o mesmo PID para identificar duas pessoas ou coisas diferentes e uma pessoa ou coisa pode ter mais de um nome mas um PID é um identificador único um que é usado apenas para uma pessoa ou coisa mesmo que esses tenham muitos nomes diferentes ou que esses nomes mudem ou sejam abreviados uma terceira qualidade que nós que nós aqui no PIDapalooza pensamos ser fundamental com relação aos PIDs é que eles sejam abertos ou no mínimo que os metadados que estão vinculados a esse PID sejam abertos a abertura permite que qualquer coisa ou qualquer pessoa tenha use e compartilhe seus PIDs para o benefício de todos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente então na comunidade de pesquisa temos três tipos de PIDs principais os PIDs tem diferentes níveis de maturidade tem muitos PIDs sendo ainda estudados trabalhados testados mas a gente poderia dizer que os que são maduros os que estão sendo muito usados pela comunidade de pesquisa são três em primeiro lugar PIDs para pessoas em segundo lugar PIDs para lugares em terceiro lugar PIDs para coisas então entre eles as organizações anfitriãs do PIDapalooza registram identificadores para pessoas que são pesquisadores no caso o Orchid ID aqui que é um o Orchid é um parceiro do PIDapalooza identificadores para lugares organizações de pesquisa a gente tem o ROR o Research Organization o Registry e o GRID e para coisas a gente tem o DOI o Digital Object Identifier os quais a Crossref e a Datasite registram para publicações e outros resultados esse slide que eu estou mostrando aqui ele conta um pouquinho mais sobre o que o identificador persistente é e sobre o que ele faz como um identificador único ele fornece informações sobre a proveniência de uma pessoa de um lugar ou de um objeto quem ou o que eles são essa informação ela é incluída nos metadados e dando mais detalhes sobre essa informação por exemplo de quando a informação de quando o identificador foi criado por quem se ele foi alterado e mais informações relacionadas a organização que registra o PID especialmente se for uma organização aberta vai compartilhar publicamente informações sobre suas políticas e práticas o que ajuda a construir confiança tanto na organização que provê esse PID que presta esse serviço quanto os seus identificadores e como um dos pontos chave dos PID é que eles sejam legíveis por máquinas eles devem ter uma URL resolvível que te leve a mais informações então o que os PID podem fazer e por que eles são importantes em primeiro lugar os PID eles desambiguam então no mínimo os PID tem que desambiguar ou seja tem que ajudar a gente a identificar de maneira inequívoca uma informação eles também ajudam a garantir que você tenha a pessoa o lugar ou a coisa certa os nomes podem ser muito confusos tanto de pessoas como de organizações como você pode ver aqui nesse exemplo embora a Robin Dassler não seja um nome especialmente comum ela é ou já foi conhecida por vários outros nomes e versões do seu nome e também tem pelo menos um outro identificador no caso um Researcher ID então o seu identificador ORC nesse caso o registro ORC vai conectar todas essas informações para que quando a Robin use essas informações fique claro que todas elas que todas essas diferentes Robin Dassler são de fato uma mesma e única pessoa outra coisa que os PIDs fazem é sustentar conexões na verdade esse foi um dos primeiros casos de uso dos PIDs a Crossref foi fundada em 2000 para permitir uma conexão interrupta de citações entre diferentes editoras e publicações sem os PIDs seria muito difícil saber se você encontrou e citou o artigo correto os PIDs não só fazem essa conexão ser possível mas também que ela seja fácil e sem problemas os PIDs permitem interoperabilidade ou seja um grande benefício dos PIDs que tanto os pesquisadores quanto as pessoas que estão gerenciando a pesquisa valorizam é que os PIDs tem metadados anexados e que os metadados permitem interoperabilidade entre os sistemas tanto internamente então por exemplo dentro de uma mesma universidade quanto externamente por exemplo em duas plataformas editoriais diferentes no caso de DOS no caso de artigos né por exemplo então esses PIDs eles são legíveis por máquinas e se também forem abertos ou seja se a organização que está por trás desse PID for uma organização aberta eles também podem ser usados por qualquer sistema para conectar pessoas lugares e coisas por fim os PIDs fazem a pesquisa ser FAIR né e aqui é um jogo de palavras com o fato de FAIR ser um acrônimo que eu já vou falar dele mas também ser justo em inglês né então você provavelmente está familiarizado com os princípios FAIR no caso dos dados né eles se aplicam esses princípios se aplicam também aos metadados e os PIDs são um elemento muito importante da maioria dos metadados da pesquisa então um ORCID ID para o seu autor um identificador ROAR para a sua organização um DOI para o seu resultado e assim por diante os PIDs eles também têm seus próprios metadados para que você possa encontrar mais informação sobre o autor a organização e os resultados os resultados que estão dentro desses PIDs né então como outros dados e metadados os metadados do PIDs devem ser sempre FAIR ou seja eles devem ser localizáveis findable acessíveis accessible interoperáveis interoperable né e reutilizáveis reusable em outras palavras eles ou pelo menos seus metadados devem ser abertos os PIDs são os blocos de construção para que as ferramentas e serviços que apoiam os pesquisadores e outros colaboradores em todos os estágios do ciclo de pesquisa possam possam realmente construir em cima né então esse ciclo de pesquisa ele vai desde a solicitação de uma bolsa passando pela pesquisa em si todas as etapas da pesquisa até a etapa da publicação né e além da etapa da publicação na verdade né incorporar quando a gente incorpora PIDs em sistemas e plataformas né em cada estágio do processo de criação do conhecimento geração do conhecimento não só tem uma economia de tempo mas também tem uma redução do tipo dos riscos né de entrada de manual de dados e isso tudo constrói segurança confiança nesses dados beneficiando não apenas os próprios pesquisadores mas também os gestores de pesquisas organizações e a comunidade de maneira geral bom tudo isso é muito bom a gente está muito feliz mas na verdade a gente quer mais né quando quando todas essas informações quando todas essas entidades se conectam é que o verdadeiro poder do SPID se revela né então pesquisadores instituições publicações conjuntos de dados e muito mais já estão interligados na vida real e isso pode ser refletido e rastreado na verdade através dos PIDs então quando a gente fala de PIDs a soma é mais do que suas partes né há uma sinergia há benefícios adicionais ao conectar todos os PIDs juntos que na verdade não existe quando se usa um único sistema de PID né então é quando você conecta os identificadores persistentes que estão disponíveis para instituições para autores para publicações para conjuntos de dados etc esses PIDs começam a formar um gráfico que se chama que a gente chama de gráfico PID tá nada muito original mas ele é bem auto-explicatório então a consulta do gráfico do gráfico PID na verdade ele permite fazer perguntas e responder novas perguntas tais como quem são todos os coautores de um determinado pesquisador por exemplo ou por exemplo eu quero ver todos os conjuntos de dados que estão vinculados financiados pela Comissão Europeia e que foram citados em um periódico científico um determinado artigo né dessa forma o gráfico pide ajuda os pesquisadores a descobrir novas informações e as instituições de pesquisa e financiadoras agências financiadoras vão poder rastrear todos os resultados de pesquisa e a reutilização desses dados também então a gente está falando aqui de PIDs para quase tudo né e eu vou apresentar um pouquinho as organizações que são parceiras aqui na realização do PIDapalooza e que estão trabalhando juntos em sinergia já então por um lado a Orchid eu sou a Ana da Orchid representando a Orchid aqui e a missão da Orchid então é permitir que que conexões sejam feitas de forma transparente confiável entre pesquisadores suas contribuições e suas afiliações então o que a Orchid oferece é um identificador único persistente para pessoas que estão envolvidas em atividades de pesquisa não só pesquisadores mas todos os colaboradores todas aquelas pessoas que estão envolvidas em pesquisa acadêmica pesquisa científica então a Orchid fornece registros né para os pesquisadores né que estão conectados a esses Orchid IDs e é um conjunto de interfaces de programação de aplicativo APIs bem como serviços de apoio que permitem que a interoperabilidade entre o registro de as organizações membro da Orchid possam ser feitas possa ocorrer nessa interoperabilidade e que no fim os pesquisadores possam se beneficiar dessas conexões obviamente mediante a a permissão dos pesquisadores né vou falar um pouquinho também de DataSite nossa parceira nossa organização irmã a visão da DataSite é conectando pesquisa identificando conhecimento esse é esse é o mantra do DataSite o ponto de partida para isso são os dois e os metadados que acompanham esses dois então como enquanto organização global baseada em membros né vive digamos se mantém através das afiliações dos membros o DataSite a DataSite proporciona valor de diversas formas em primeiro lugar eles fazem com que seus resultados de pesquisa possam ser descobertos possam ser encontrados em segundo lugar eles facilitam a adoção de melhores práticas tais como tornar esses dados fair e por último o serviço da DataSite ajuda vocês né a rastrear a melhor rastrear e melhor relatar a sua pesquisa então DataSite provê identificadores persistentes para conjuntos de dados a gente vai falar um pouquinho do ROAR o ROAR é um projeto liderado pela comunidade né como 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 as outras organizações que a gente está falando aqui para desenvolver identificador único aberto sustentável e utilizável para cada organização de pesquisa do mundo então é um projeto bem recente do DataSite e bom em conjunto com outras organizações mas liderado pelo DataSite e a gente está muito ansioso para ver os desenvolvimentos desse projeto a ORC já está em breve vai estar incorporando os ROAR como identificadores para organizações possíveis de serem incluídos dentro do do registro ORC de forma fácil né e a gente está acompanhando com muita alegria essa iniciativa por fim a gente não pode deixar de falar de Crossref que provavelmente é a organização das três que é mais conhecida a Crossref está aí desde 2000 a Crossref na verdade não fala mais tanto sobre identificadores persistentes porque o DOI embora na base de muitos serviços não é o único valor que a Crossref oferece existem outras agências de registro de DOI mas os serviços do Crossref são eu diria os mais utilizados né eles incluem a conexão persistente entre referências e outras e outros objetos né e via Event Data que é uma ferramenta de detecção de plágio e também a capacidade de registrar e gravar correções e retrações no registro acadêmico então a Crossref é uma camada de infraestrutura de base para qualquer pessoa poder construir sobre ela então o Crossref assinou recentemente o POSE o Principles of Open Scholarly Infrastructure juntamente com Roar e outras e outras organizações que vem em seguida e portanto o Crossref está comprometido com uma ampla governança com dados abertos com um modelo de sustentabilidade que não dependa 100% de financiamento externo né então como ser uma pessoa PID há muitas partes interessadas diferentes muitos setores envolvidos nessa discussão nessa questão dos PID e aqui em seguida eu vou mostrar alguns passos para vocês seguirem para que você possa ser um divulgador e um entusiasta dos PIDs em primeiro lugar obtenha e use PIDs né então em primeiro lugar obtenha um Orkid ID para você atribua DOIs para os seus dados para os seus softwares deposite seus relatórios e outros documentos em um repositório que forneça PIDs ou então no seu repositório institucional em segundo lugar fale com seus PIDs sobre seus outros PIDs ou seja conecte os seus PIDs né inclua PIDs relacionados que sejam relevantes para você nos metadados dos PIDs do seu software nos metadados do seu conjunto de dados dos seus artigos mesmo que o seu repositório diga que eles são opcionais eles são opcionais mas a gente recomenda fortemente que que comecem a ser usados de maneira mais proativa por parte dos pesquisadores também então no Zenodo por exemplo essa relação entre identificadores aparece da forma que vocês estão vendo aqui na tela o passo 3 o passo 3 é compartilhar os seus PIDs com a comunidade é importante que você garanta que todas essas informações sejam compartilhadas com a comunidade organizações como Crossref DataSite eles adicionam agregam conexões de informações e disponibilizam essas informações através de sistemas como o gráfico PID dessa forma todos no mundo da pesquisa podem se beneficiar e encontrar novas respostas para suas perguntas né por fim passo 4 venha para o PID Forum faça do PID Forum sua casa para todas as questões relacionadas com PID é um fórum super ativo é fácil de usar e livre para se inscrever então a gente espera vocês lá e agora estou disponível para as perguntas que vocês tenham obrigado pela atenção tem alguma pergunta alguém se alguém se alguém se se aventura não bom então eu agradeço a gentileza a gentileza de vocês essa apresentação vai estar disponível no Zenodo e estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem perguntar sobre Orchid eu vou deixar meu e-mail aqui e estou à disposição de vocês um abraço e bom dia para todos para o que vocês vão para o que vocês vão para o que vocês O que é isso?